Arena. Arena. E por que eu falo areia? O meu portuñol. Improviso. Arena. Areia em português. Acredito. Areia é de praia. Ok, estamos na Arena da Campus Party do Brasil, quinta edição, que começará amanhã no meio-dia, às 12h do meio-dia abrirá as portas. Vocês sabem, receberam todos um e-mail nas suas casas, de que amanhã nas suas casas, nos seus computadores, onde vocês estiverem. Foi o e-mail? Sim, o e-mail foi ontem. Ontem, ontem, saiu um e-mail falando que abríamos as portas às 12h. Eu sei. Dois dias atrás eu recebi um e-mail falando as portas abrem ao meio-dia, às 12h. Então, não venha antes, não faz sentido fazer fila. De mais, a primeira atividade organizada amanhã é à noite, à meia-noite, a cerimônia inaugural. Então, amanhã é um dia que nós chamamos dia de setup, onde o povo vem, a galera se coloca, instala a barraca, instala o computador, e tem, vamos, tomar banho, né? Tomar banho, se quiser, ou almoça, janta, tomar café da manhã, o que eles quiserem. Mas não há nada organizado até às 11h da noite, que é a hora que começa a cerimônia inaugural. Então, isso tenha vocês certo, amanhã não há atividade, nenhuma palestra, não há nada mais que a cerimônia inaugural na meia-noite, com a contagem regressiva. Então, não faz sentido que vocês estejam, desde agora, pessoas lá fora. Há pouco, no meu Twitter, botei uma imagem do povo já fazer fila com o seu crachá. Claro, agora já tem o crachá. Então, está um cara lá, o primeiro, na porta. Vai passar a noite na porta. Para quê? Não sei. Eles gostam, né? Eles gostam. É. Logo falaram, tive dois dias a fazer fila, mas porque ele quis. Tu sabe que eu perguntei e ele disse, não, é que eu, às vezes, não tenho amigos. Na fila, faço amigos. Na fila, fazendo fila, faço amigos e arranjo namorada na fila. Claro, ficam juntinhos para ter mais calor, à noite está frio. Não. Em São Paulo não faz frio. Esse barulho que escutam são os ventiladores que estão cá em cima e que tentarão ajudar um pouco a que o ar não esteja tão quente. Mas, é a data que é, é o verão do Brasil. Estamos em São Paulo e a temperatura é aqui. Não podemos lutar contra isso. Tu imagina quando tiver campo em Nova Delhi, Paco? Não. Não, isso não vai acontecer. Vai ser uma loucura. Ok. Tínhamos que falar de coisas. Primeiro, Mário. Para ti, depois de quatro anos, este é a quinta campus, quinto aniversário. Qual é a diferença principal desta quinta campus com a primeira que tu tiveste lá em Ibirapuera? Ah, tem tantas diferenças, né, Paco? Eu acho que a primeira foi muito marcante por ter inaugurado toda essa loucura. E a primeira provou que era possível chegar até aqui. Agora, claro, essa aqui tem um sabor também especial, né? Eu sei que também era uma ideia tua, a ideia da Belinda desde o início, de ir para Ibirapuera. Vocês pensaram começar gradativo e, enfim, depois de cinco anos chegamos aqui. E eu acho que aqui o local é sensacional. Eu te falo. A diferença fundamental para mim, sabe qual é? Esta é quatro vezes melhor. Quatro. Sabe por quê? Porque há quatro vezes mais campuseiros. Ah, é verdade, é verdade. Uma pequena diferença. É, uma pequena diferença. Aprendemos também com as dificuldades, com os erros. Corrigimos. Erro, que erro. Erro nenhum, que erro. Nunca erramos, né? Erro. O de ano passado foi uma brincadeira pequena. Eu vou te dizer, dizer para vocês que estão aí. Eu, quando o Paco subiu no ano passado, disse, vamos mandar para a casa de vocês os crachás. Os crachás? Não acreditavas. Tu falaste. Não vamos mandar. Até eu não acreditava. A gente trabalhou para fazer. Mas eu disse, mas como? Isso não vai dar certo. E foi um sucesso, né? Então, a outra ideia também que tu trouxe de Valência, de fazer a inscrição dos equipamentos dentro da arena. Imagina, você que está aí, que é campuseiro e que recebeu em casa. Vai, a única fila que vai ter é a fila natural, que somos muitos. Mas já com o crachá, entra, não vai registrar o equipamento fora. Entra, registra aqui. Não tem que fazer fila nenhuma. Não vai ter. Já vai poder sentar. Isso é o primeiro típico importante para amanhã. Vocês vão... Daniela, a que hora sai o e-mail com a informação sobre o sistema de acesso? Está saindo, se acha aí? Está saindo agora. Agora está saindo um e-mail para todos os campuseiros que vêm para a Campus Party com informação detalhada de qual é o sistema amanhã de acesso. Com os portões, os números, um plano de vocês onde tem que aceder e mais. Uma coisa, Paco, até para antecipar, quem está aí, quem tem crachá, é uma fila. Quem não tem, é outra. No e-mail está explicado. Há três filas. Um, quem tiver crachá, outro, quem vem por caravana e outro, quem não tiver nada. Exato. E assim, nós teremos gradil. Gradil, Paco, é grátis. Sim. Sim, gradil. Lá fora do AMB para organizar. Então, vocês não precisam mais a galera entrar direto, fazer aquela muvuca, ter aquele tumulto. Ninguém precisa segurar o cartaz. Eu sou o último. Porque tinha aquela. Onde é que terminou a fila? Onde é que começa? Não existe mais isso, entende? Vão estar todos ali, bonitinho e bem organizados. Segundo assunto. Uma vez consigam aceder dentro da arena, na área onde ficam os computadores, vocês têm que ir a acreditar o seu computador, mas não tenham pressa nenhuma. Cadastrar. Só há que cadastrar o computador antes de que você tenha que sair para fora com ele. Mentre você veja os pontos onde se cadastram os computadores muito cheios de pessoal cadastrando, não faça fila, fique tranquilo. Quando a fila desça e esteja mais tranquilo, vai para lá, cadastra o seu computador. Só é preciso cadastrar o computador para a saída. Sim, porque como no ano passado, Paco, e agora temos mais raio-x, mais portais, mais raquetes para dar tranquilidade para todo mundo, e aí vai ser checado se o equipamento está registrado e o crachá. Um tip mais no assunto da segurança. E isto é uma praça gigantesca. Vamos estar cá dentro, entre os campuseiros, organização, meios de comunicação, patrocinadores, etc. perto das 8, 9 mil pessoas ou mais. Há muitas, muitas, muitas pessoas que vêm para o campus. Então, uma praça com 8 mil pessoas, por muito que nós botemos uma pegatina de segurança e um controle de saída, a principal segurança é vocês. Estão numa praça pública, rodeados de pessoas, e no mundo há de todo. Então, a segurança começa por um mesmo. Não pensem que com botar uma pegatina no equipo está tudo garantizado. Nós fazemos o que podemos e tentamos o máximo, mas é impossível garantizar nada. Para garantizar, tendríamos que ter um policia detrás de cada campuseiro. E isso não faz sentido. Não seria confortável. Então, a segurança começa por vocês. Também, vocês têm que tentar ajudar a organização. É muito importante a dinâmica de que os campuseiros ajudem e alertem a organização quando olharem alguma coisa que não está certa. Se vêm pessoas que não levam o crachá, avisem a organização. Vigilem sempre levar o crachá. Se vem alguém suspitoso que está mexendo nas barracas, avisem a organização. Temos que, entre todos, tirar para fora os caras que vêm aqui a foder a vida da galera. É, vocês sabem que nós temos um regimento, um regulamento muito rigoroso. E é legal, Paco, porque nós tivemos pouquíssimos incidentes na nossa história de cinco anos. É certo. Antes de que tiveram congestridos aqui, não? Então, a área está, a arena está bem dimensionada. Há espaços livres e vão poder circular com fluidez. Não como outros anos que estávamos como sardinhas em lata, não? É verdade, Paco. Porque o problema nem foi vender o ingresso, né? Vendemos em setembro do ano passado. Poderíamos ter vendido dois mais. E estamos vendendo um pouco mais agora, né? Sim, uma vez montamos tudo, achamos que era simples botar mais 500 pessoas e estamos a deixar entrar 500 mais. E Paco, ainda tem vaga, Paco. Explica, explica o sistema como é para estas 500 novas, Mário. Dani, o que é que fazer? Dani, vem cá. Não temos ideia. Dani, o que é que tem que fazer um cara que não tem vaga para Campus Party e quer ser um dos 500 novos afortunados que tem novas vagas? Vamos subir até 7500. Mil mais com o ano passado. Vem. Primeiro, muita energia para Campus. Em segundo, vem para cá, para o AMB. E vocês têm que trazer dinheiro pagando em cash o valor do ingresso. Vocês vão poder participar junto com mais 7 mil que já estarão aqui. Os 500 primeiros. Os 500 primeiros. A que hora começa e onde? Vocês se dirijam ao portão principal do credenciamento, onde tem todo o vidraçado ali para facilitar para vocês. A partir das 5 horas da tarde de amanhã, segunda-feira. Ok. A partir da manhã, segunda-feira, 7 horas. 17 horas. 5 da tarde. 17 horas. 5 da tarde. Ok. Obrigado. E Mário está... Mário, estás em directo no ar. Isto não é sério. Não é profissional. Sim, mas estamos trabalhando. Dez milhões de campuseros de todo o planeta e parte de Vênus também, que estão a ouvir você e você falando. Quem era? Quem estava ligado para o Mário? Eu não vou acreditar. Não? Mas eu vou botar o meu código. Código inválido, claro. Tu vou botar o meu. Podes botar o teu código? O Steve Osnack. O Osnack queria voltar. Ele perguntou se tinha ingresso para ele também. Eu tenho. Eu dou um. Liga para ele que pode venir. O Ghost está sempre convidado para a Campus Party. Alô? 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 Um momento. O Mario está brincando comigo. Ghost, sim. Não há mais ingressos. Não. Tem que vir e fazer fila. Sim, amanhã. Sim. Cinco da tarde. No portão principal. Pregunta para a Daniela. Sim. Ok. Tchau. Aprendeu o português e tudo. É incrível. Ele está chamando de novo. Novamente. O Ghost está novamente. Eu acho que ele vai te xingar por aí. Agora o Steve Jobs. Não. Ele disse, tudo bem. Eu já estou acostumado a ficar na fila do iPhone. Isso é certo. Ok. Temos mais palcos que nunca. Inclusive um palco... A Belinda vai me matar. Talvez... A Belinda está escutando? Não? Pode girar a câmera? Pode... Venham comigo. Venham para cá. Pode ensinar o palco? Gira, 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 gira. Pode mostrar o palco? Isso. Um pouco... Isso. Não parece um pouco celestial? Parece que vai haver uma aparição agora mariana. Não? Não achas, Mario? Um milagre vai acontecer. Um milagre. Sim, sim. Mire, mire. Aparece um... Como se chama? Los Angeles que tem um anelo. Aurela. Aurela? Aurela. É? É o... Como se chama? Uma igreja. É uma igreja do Santo Campos. Aí está. Santo Campos. O ano passado tínhamos a Virgem da Banda Larga. E este ano temos uma... É verdade. Uma catedral. Não é? Agora temos a catedral da Banda Larga. Mas a catedral da Banda Larga. Esse é o palco principal. Mas não falem para Belinda que eu fiz brincadeira porque senão ela vem... Todo mundo... Hoje vou cobrar. A balança... Isto é ovni. Control central. Duas linhas de 20 gigas para... Uma de backup e uma principal. Agora vamos para lá. Primeiro o ovni, ovni. A tecnologia está lá dentro. Ainda está o... O povo da... Do controle de tecnologia configurar a rede. Eles vão trabalhando dia e noite. Uma semana. E Mario está... Vem para cá. Está complexo, não? Isso. Muito, muito. Não, eles estão trabalhando muito, Paco. Já está ficando lindíssimo. Já tem áreas já praticamente operando. Só fazendo os testes finais para receber todo mundo amanhã. Lembramos que amanhã é dia de setup. Amanhã não garantizamos que a rede esteja todo o tempo em funcionamento porque está sendo ainda configurada. Então a rede irá, voltará, subirá, baixará. E este ano é uma novidade, né Paco? É o dobro, né? É o dobro. Realmente mais que o dobro o ano passado. Mas esse é um dato que muitas pessoas dizem. Qual é a velocidade? Qual é a banda? Nunca gastamos nem a metade. É verdade. Nunca. 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 O povo vem. Tem muitas palestras, muitas oficinas, muitas competições, muitos challenges. Não dá tempo a estar aí tirando da banda toda hora, não? É verdade. Não é tão importante. Hoje entraram, Paco, os campos voluntários. 200 voluntários ao total de todas as áreas. Foi muito bonito. Está todo mundo trabalhando. aqueles que seguraram com a gente até o final do ano passado. Fizemos um novo processo este ano. Todo mundo sabendo a sua tarefa, o seu trabalho. Muito legal. Que aí duas câmaras. Fala-me que há duas câmaras. Temos uma retransmissão que podemos falar. Vamos para aquela câmara. Câmara 2. Olá. Outra. Olá. Eu vou para aquela que tu presta. Olá. Temos duas câmaras. Opa. Incrível. Duas. O que aconteceu? O nosso italiano disfarçado de espanhol. Sim. Acabou de dizer que na parte dos concursos, dos desafios, teremos 100 mil em prêmios já. 100 mil reais em prêmios. Não só. É pouco. Mário, tem que subir isso. Tem que subir isso. É pouco. Você que está aí de uma empresa ou governo, nos ajude. Pode vir na campus. Mário, em que câmara estamos? Não há um piloto encarnado ou alguma coisa para saber qual é a câmara? Isto não é sério. É aquilo lá. Tem que levantar a mão. A câmera que esteja em direto. É uma luzinha. É uma luzinha alguma coisa. Claro. Nós sabemos. Nós estamos a brincar. É verdade. Sabe que segunda-feira chega um banco aqui. Está programado. Em todo banco ou uma parte só? Não. Um banco. Ele quer também fazer um outro desafio. Ele, só esse banco vai ser mais 100 mil. Então, quem quiser testar a inovação que está aqui dentro, nós estamos abertos. É só a empresa ou o governo vir aqui. Ajustamos e fazemos. Bom, agora vamos falar dos conteúdos da Campus Party. Porque há muita... Há um pouco de confusão no Twitter do povo perguntar por as mega estrelas internacionais. Não sei. E quero falar com a Carolina, que está aí. Vem para cá, Carolina. Um forte aplauso para a Carolina. Um aplauso. Ok. Este ano nós tomamos uma decisão. E a decisão foi que o importante não são uma, duas ou três estrelas gigantescas que custam um monte de dinheiro. Sino o importante são as 500 horas de palestras que há na Campus Party. Então, decidimos trazer algum ponente internacional de prestígio, como é o Michoacaku. A ver quem fala que não é um cara importante. Ou outros mais na lista. Mas, sobretudo, reforçar toda a grade de conteúdos, em general, de todas as áreas. Para que a suma de todos os conteúdos, um por um, seja incrível e maravilhosa. Esse foi o encargo que passamos para a Carolina e Carolina nos fala lá. Olá, Carolina. Oi. Como estão os conteúdos? Então, é bem isso, Paco. A gente está trazendo muita gente boa, os melhores de cada área para falar. Desde artes digitais até desenvolvimento, software livre. A gente está trazendo também palestrantes internacionais para as áreas. A gente está trazendo pessoas internacionais para a área de modem, para a área de software livre, para a área de desenvolvedores. E no palco principal, a gente tem, além do Michoacaku... Não, no palco principal não. Chama bem. Na... Como chama-se isso? Na catedral principal. Na catedral principal. É a catedral. No nosso altar. É ou não? No altar. No altar principal. No nosso altar, a gente tem também, além do Michoacaku, que é o físico do Impossível, a gente tem o Julián Foujo, que é o responsável pelo sucesso do Angry Birds. Que é esse? A gente tem o Vince Gerardes, que é o co-produtor do Game of Thrones. A gente está cheia também, cheio de atrações bem bacanas. Brasileiras e internacionais, que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Eu falei para vocês que façam uma coisa. Vejam para o site e a programação área a área. A grade de conteúdos é incrível. E, ademais, uma parte muito importante dos conteúdos vai ser retransmitida em streaming em direto para todos os campuseiros que não possam vir cá e estar esta semana conosco na Campus Party. Através de live, campus-party.org. Isso mesmo. A gente tem vários canais. Teremos também, esse ano... Ninguém fala para Belinda como falamos para o palco principal. É palco principal. Nada disso de altar principal, nem nada. Não é altar. Não falem. Ui, Belinda. Ups. Continua. E, Paco, eu acho que uma coisa que é bem legal a gente reforçar também, que em termos de estrutura, a gente tem estruturas novas esse ano, que são os espaços de oficinas. Que são áreas dedicadas para os nossos workshops. Minutos de publicidade. Continua. Áreas para os workshops. Bem especiais, que vocês vão gostar muito. São espaços novos. Então, também é uma novidade para este ano. Mario, o que quer falar? Ah, eu também acho, Paco, que você deveria aproveitar e também mostrar outra novidade, que agora temos uma diretora de conteúdos internacional que é quase do tamanho da Carolina, não? Você é um pouco... puto. Tem que chamá-la aqui. Sônia, Sônia não fala português, mas Sônia vai fazer um... Vai ver como é o punto e aí, não? Tem que aprender para os brasileiros. Sônia é a nova diretora de conteúdos corporativos, que como podem olhar, está na altura que é visto. Isso é hierarquia, né, Paco? É hierarquia. Olá. Buenas a todos. Não falo português. Espero o ano que vem falar português. Perfeito. Porque crees que se faz isso assim, te vão entender melhor? Porque eu acho que o micro me pone nervioso. Você acredita que falando assim é melhor. Você que has sido locutor, sabe que tem que vocalizar para que todo o mundo... Ok. Um aplauso muito forte para Sônia. Bom. Chamamos quem agora? Agora vamos chamar os caras do... Cambu Channel, Geek Channel, não sei que Channel, algum nome Channel. Não sei que isso. Agora vamos a falar mais. Tu sabe que os brasileiros sempre perguntam onde é que está a fundadora. Onde que está a fundadora? Então, Caroline. Um aplauso para Caroline. Eu que gosto de Caroline. Cadê a fundadora? Carolina. Por que falas Caroline? Me confundes. É o Mario. Belinda. Um aplauso para Belinda Galeano, co-fundadora da Campus Party. Belinda. Olá. Esta é a nossa cámara agora? Oi. Esta. Esta cámara. Boa noite. Gira a cámara para lá novamente. Aquela. Tínhamos aqui uma pequena... Tu percebes um pouco português, então eu vou falar português, tá bem? Ok. Estávamos com uma pequena... Gira novamente para o palco principal. Estávamos a pensar que olhando para o palco dá uma pequena sensação celestial. É como uma catedral, como uma igreja, como um altar, não? Não achas? É um lugar para que todos os campuseros... Vão a orar. ...quando cheguem, reverência. Ao meio dia vamos lá todos a fazer assim, não? Claro, claro. Oh, nosso gui. É a tarima principal que é um pontaço. Então, quando os jovens estejam lá em cima dando uma palestra, ou já para cá... Qualquer um, temos que ir todos lá a orar. Exato. Oh, meus deus geeks. Não? É isso? Sim. Ah, então já percebo. Não te gusta? Sim. Sim, não? Sim. Não sei. Para todos os gustos aqui. Quem gosta da... Levanta a mão. Todo mundo gosta. Sucesso. Sucesso. Mas podes colocar lá em cima, altar principal. Ok. No palco principal, não. Altar principal. Eu fico amanhã. Ok. Belinda, para você qual é o principal... A principal... Belinda não estava a escutar o programa porque chegou agora de dar uma volta para a produção. Qual é a principal diferença entre esta Campus Party quinto aniversário no Brasil e a primeira em Ibirapuera? Qual é a mais importante? Qual é a mais importante? A mais importante. Qual é a mais importante? Bom, pois que no primeiro ano Fomos 3 mil ou 4 mil No, muitos menos Campuceros E este ano somos mais de 7 mil campuceros Sim, eu seguro, Mario Tento, ostras Exacto, a diferença que somos 4 vezes melhor esta campos Porque há 4 vezes mais campuceros A nos acompanhar Que bonito Oh, Mario Que bonito Salta, Mario, como o globo Parece Willy Fox Está lindo, Mario Ok Um mensagem aos campuceros que estão do outro lado Ao Jaro Streaming É aí ou aí? Não sei, esta Que como não há nada, aqui Aqui Aqui? Aqui Ok Aqui, ali, lá Pois, o mensagem mais importante É que Cando a mañana Llegueis a Envi E esteis aqui Disfrutéis de 7 dias intensos Disfrutar de todo lo que ofrece Campus Party E de todo lo que ofrecen os campuceros E juntos hacer cosas grandes Simplemente eso Disfrutar muchísimo con todo lo que va a suceder aqui Obrigado Belinda Obrigado Belinda Um aplauso para Belinda Ok Vale É que tenho minutos de publicidade Dois micrófone Dois micrófone Tenho de todo Tinc Olá Tinc, tinc, tinc Campus Party Tan, tan, tan Ok Agora temos Mario O Geeky Channel O Caralho Channel Podes venir Es que o nome Não sei Agora falamos do assunto Oi Raúl Pode você O A mente criminal Detrás do assunto Venir a falar Um momento Con nós É possível O aplauso para o Raúl Eu te seguro O microfone Encina Encina Se está acompanhando o streaming Ok A ver Raúl Qual é o conceito Vamos a comenzar a falar já do Campus Channel Sí É Campus Channel Geeky Channel É É Channel A ver É Un canal Geek É Que Tienes origen En Campus Party É E Trata de Juntar Aquellas pessoas Que están a fazer Contribuos Similares De temática Parecida Similares A Campus Party Eles van a tener Un canal Especial No só durante Campus Party Sino também A lo largo De todo o ano Muito bem Gostei Que pasa Desapareceu David Copperfield Por isso se chama Air Air Airbnb Ok Então a ideia É criar Pela primeira vez na história Um canal de streaming Live Sobre conteúdos De interés para os geeks Do mundo Certo E quem são os responsáveis Por toda essa movimentação Cano Brasil Cano Brasil Nos A lo largo dos Cinco anos Hemos ido Conociendo Muitos geeks Comenzar Gosta Gosta de Roberto Carlos Gosta de Roberto Carlos Julio Iglesias Não sei quem mais Não sei quem mais Tá vendo Uma programação Uma programação 24 horas Onde os parceiros Podem criar Seus programas Na grade de programação Ao vivo Ou também ter O seu canal Onde eles sobem Os seus vídeos Diretamente para o canal Que pode também passar No momento em que não tiver Um programa ao vivo No streaming Ele pode puxar A programação dos canais Geeks Que nós colocaremos lá Também se você produz Seus vídeos já no YouTube Ou qualquer outra Comunidade de vídeos Você pode também Exportar o seu conteúdo Para o Geek Channel Mais uma janela de exposição Um projeto que está nascendo agora Começando agora Na Campus Party Brasil E eu acho que vai dar muito certo A gente está com um time Muito legal Vou chamar aqui já Os primeiros participantes Leo Lopes Da Radiofobia Por favor Sim senhor Aqui ó Temos Olha só Temos também Tato Tarkan Professor Mauri We are Geeks Geek TV também entrando Olha Olha Alta tecnologia Excelente Excelente Estamos em directo Totalmente O globo Tem tantos meios Vem cá pipoca Com o Dan Kane Tem também Daniel Lopes Olha só Os parceiros Tem muito mais parceiros E essa galera Que veio aqui Conhecer Ser apresentada Para todo mundo Geek Channel Ou Campus Channel Ou Whatever Channel Já vai ter nome Mas vamos começar Com esse time E com muito mais gente legal O que mais Raul O que a gente pode Tem algo também Sobre votação Quando começa A emissão do Campus Channel Terça A ver As pessoas Que vão estar aqui Campus Party Eles vão encontrar La Podemos mostrar Com a câmera Uma câmera O Cubo Geek Que é um palco De onde vamos A estar a transmitir Os conteúdos De todos Estos Estos Geeks Para as pessoas Que não estão Em Campus Party Van poder acompanhar Todos estes conteúdos Dentro de um canal Específico Dentro de Campus Live Llamado Geek Channel Ok É o conteúdo Feito no Cubo Geek Quando o Campus Party Termine Esse canal Continua 24 horas Todo o ano Cheio de conteúdo Misturado De as melhores palestras De Campus Party E todo conteúdo Novidoso Cada semana Feito Por as comunidades Geek De Brasil Paco Olá Olá Alô Estava Fazer uma auditoria De seguridade Ok Fazer uma copia De seguridade Dos meus Files Ok Que mais Vais participar Em Cubo Geek Podes fazer algum programa Si ou não Não sei Tenho Não sei Você quem sabe Não sei Você sabe Eu vou falar Eu vou falar Sim Pode falar De Como é a seleção De Cubo Geek O Cubo Geek Foi uma grande conquista Geek Cubo Geek 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 Cube Geek Cube Foi uma grande conquista Esse ano A gente está querendo trazer Bastante conteúdo Ano passado Principalmente Pessoal de podcast A gente produziu Muita coisa Na bancada E esse ano O Jovem Nerd Azaghal Falou Bom Vamos levar Essa proposta Para Campus Para que então Então, essa ideia de ter um estúdio de conteúdo possa ser compartilhada com os outros canais, também os outros hubs, né? Música, o Campus TV. Então, a gente conseguiu fazer uma programação bem interessante de podcast. É muito legal isso também para a gente. Podcasters puderam se inscrever ao longo dessa semana. E ao longo dos cinco dias, dez podcasts vão poder experimentar o equipamento profissional que tem dentro do Cubo Geek. O Cubo Geek está todo equipado com mesa de som, microfone, fone de ouvido. Vai estar sendo, como o Raul falou, transmitido via streaming, todo o conteúdo dele. Então, esses podcasters que já desenvolvem no seu dia a dia os seus podcasts vão poder ter esse contato com o equipamento profissional e essa visibilidade que o Cubo Geek vai poder oferecer. Fora isso, a gente também procurou fazer uma agenda com conteúdo relevante para aqueles que querem produzir podcast. Então, todas as etapas de produção, desde a escolha do tema, escolha da pauta, como gravar, tratamento de áudio, quais as ferramentas utilizar. E à noite, dentro dessa nossa parceria do Geek Channel, a gente vai fazer transmissão ao vivo das gravações dos podcasts para que o pessoal, através do canal, também consiga ver como que funciona todo esse processo. Genial. Tem uma... Na Espanha, falamos uma pinta excelente. O projeto é excitante também. É bonitão, né? É bonitão. É bonitão. Ficou bonitão lá. Ficou bonitão. A gente vai daqui a pouco lá dar um abraço no neném ali que está pronto. Agora vamos lá. E é legal também porque os meninos do We Are Geeks, o Tato e o Mauri, vão estar aqui a semana inteira. Eles vão fazer o papel também de host desse que a gente chamou de PTL, que é o Podcast Tutorial Live. Nada mais é do que um workshop, mas como não cabe muita gente no Cubo, então é um workshop onde o pessoal vai poder assistir através do streaming. E aí seria legal que eles falassem um pouco também sobre o que é que a gente preparou para o PTL, para o Tutorial Live. Se fica... Só um breve KitKat. Se fica pequeno Cubo Geeky, podemos ir à noite para a Barraca do Azagal, que me falaram que é como King Size. É uma, hein? Podemos ir lá todos a fazer uma festa! Dizem que na Barraca do Azagal tem guloseimas que não entram no Cubo Geeky. Eu vou mandar logo um plano onde fica a Barraca do Azagal. Tu ria, ria. Eu vou mandar uma ubicada. Está ali! É só que é como uma raima. Aí, ok. A gente separou na agenda do Podcast Tutorial Live vários processos que rolam no caminho da edição. Então, tem desde escolha de pauta até desenvolvimento do tema, edição mesmo, criação de vinhetas. A gente separou cada dia da semana com os convidados especiais para falar sobre um desses pedaços, cada dia sobre um desses pedaços da construção de um podcast. Então, acho que vai ser bem bacana para o pessoal que está criando um podcast agora ou desenvolvendo uma coisa já há um tempo, mas quer ter outras perspectivas, outros pontos de vista. Então, vai ter um pessoal que já construi podcast, já publica podcast há bastante tempo, falando ali dentro, compartilhando o seu ponto de vista sobre o processo. E o Paco sumiu de novo. Sim, continuem, continuem. Não há problema. É legal falar do Geek Channel, ou do Campus Channel, ou do Whatever Channel, que ele começa no Brasil com o conteúdo brasileiro, mas ele vai ter conteúdo de vários campus pares do mundo. Então, vai ser um conteúdo internacional, o que vai enriquecer muito. Isso que é o inédito, você transmitir um conteúdo da Colômbia, do Peru, do Brasil, do México. Isso que eu acho que é o grande diferencial desse canal. E um ponto também, que a gente falou bastante de podcast, podcast que é a nossa praia, mas é importante salientar que o Cubo Geek é um espaço de compartilhamento entre vários hubs que trazem conteúdo para cá. Então, não é só podcast. O podcast vai ter uma participação significativa, mas também tem o pessoal de música lá, levando conteúdo de música lá para dentro. o Campus TV, fazendo entrevista com os principais convidados aqui também, levando eles para o Cubo. Não é só uma mesa de som que tem lá para você poder gravar podcast. Tem também um cantinho mais intimista, com sofazinho e tal, para que o Campus TV possa fazer entrevista com esses convidados. Pode sequestrar uma pessoa. Olha aí. Ele que também faz parte dos agitadores da Campus Party, né? Um dos grandes criadores de videocad, como queira falar, do Brasil, que eu acompanho ele há cinco anos, está aqui no Campus, obrigado. E foi convidado para participar do LALALA Channel, o 90, não? E você está a pensar, e eu estou seguro que vai participar. Sim, eu vou participar. Estou só pensando na periodicidade de criação de material para isso. Uma vez por hora? Fácil, fácil. Eu realmente não sei como são os criadores de conteúdo dos outros países, mas aqui no Brasil só tem gente gorda, não sei se você percebeu. Não. Só tem gordo, cara. Quem? Você está se chamando gordo a sagal? Não, não, que isso. Porque tem uma barraca XXL. Não, o cara montou dentro um... Nós somos nerds profissionais, não saímos da frente do computador mesmo. Sabe, pedimos como China Inbox, pizza. Para que exercício? Para que ir até a porta? Para que caminhar no parque? O importante é um dispositivo de teletransporte, que esteja pronto, não? E aparezca pizza, Coca-Cola, tudo. É nisso que eles pensam. Estamos trabalhando todo o tempo. E eu também. Isso melhorará muito a vida do nerd, do Geek, não? Sim, sim. Eu penso, inclusive, que a gente poderia fazer sentado, o meu joelho não está acostumado a ficar com esse peso todo de pé muito tempo. Tranquilo. Queres uma... Como se chama? Uma caminha? Uma cama. Não tem problema. Ok, não. Obrigado por estar cá mais uma vez e por darmos uma ajuda agitando a galera para vir cá nesta mega pequena Campus Party. Pequena? Meu Deus do céu. Eu não sei qual o seu tamanho de grande. Não, este é gigantesco. Eu acho que para o ano que vem, não sei o que tendremos que fazer, mas... Caramba, ano que vem a gente vai fechar a Paulista, colocar as mesas lá. Uma barraca gigantesca, não sei. É, fecha a Paulista, para quê? Mas beleza. Falamos com o Alcalde. Muito obrigado. Um aplauso para todos eles. Ah, para todo mundo. Os grandes criadores de podcast, videocats no Brasil. Bom, Raul, alguma coisa mais do final. Uma coisa importante. Uma coisa importante. Uma coisa importante. Está logo. Isto é o começo. Isto é o começo. Eu vou traduzir. Eles são... Eles são... Eles são... Eles são criadores atualmente. Eles são criadores atualmente. Eles são criadores que estão a fazer coisas já. Mas a ideia é que nos próximos anos nós vamos ver sair de Campus Party criadores novos. Isso é certo. A Campus Party é um lugar onde há muito nascimento. E não tem nada que ver com o que acontece nas barracas. Isso é outro assunto. Nascimento de pessoas que fazem empreendimentos, projetos, ideias. E isso é muito importante. Porque com os anos vão crescendo, crescendo e vão convertindo-se em coisas realmente importantes. Agora o canal Geek Channel, o Campus Channel 24 horas todo ano vai ser uma fonte de novos criadores que agora mesmo nem sequer sabem que vão começar a fazer conteúdo. E tendo esta ferramenta, esta ferramenta, essa possibilidade de fazer, próximo ano aqui vão estar com nós gente que vai começar esse campus a fazer coisas. E que vão ser conhecidas e acho que dentro de uns anos seremos muitos mais. Ok. Um aplauso forte para Raúl. Pouco éxito, é Raúl? Desastre. Dá um microfone para o Mario. Mario, vem cá. Vamos agora falar. Vamos a falar seriamente. Senta aqui comigo, Mario. Bom, tivemos a brincar durante 40 minutos a apresentar a campus, a falar de muitas coisas e a fazer muita brincadeira. Pero realmente eu quero falar do mais importante. E o mais importante sempre, sempre são as pessoas que fazem que as coisas aconteçam. Na vida há dois tipos de pessoas. As que passam por a vida e as que mudam a vida. E as que mudam a vida para tentar fazer deste mundo um mundo melhor, são as pessoas em que eu acredito. Eu acredito nos campusseiros. Eu acredito em cada um de vocês que com as suas habilidades de uso da tecnologia podem mudar o mundo para melhor. E este mundo precisa de muita melhora. Se reparamos o que aconteceu estes últimos anos, estamos a dar uma mirada atrás no passado, desde que a internet e a tecnologia da computação chegou ao nosso mundo, muitas coisas foram mudadas. Foi mudada muitas indústrias. Foi mudada a indústria da música, do cinema, do jornalismo. Todos estes criadores incríveis. Estariam, se não existissem a internet a trabalhar, não sei, numa redação, numa periódica ou numa televisão. Não teriam mais possibilidade de fazer empreendimentos sozinhos e crescer e quem sabe chegar a ser um gigante no mundo. Então, é muito importante que durante esta semana todos nós cá vivamos uma semana em que compartilhemos a ideia de que podemos mudar o mundo. Que juntos, os cambuceiros, a organização da campus, os palestrantes, o mundo da tecnologia, todos juntos, podemos fazer deste mundo um lugar melhor. E é preciso pensar nisso. Às vezes não paramos a pensar que temos algo que falar também no assunto de como está organizado o mundo atual. E que já está bem de mirar para o outro lado ou não participar ativamente na revolução. Temos que transformar as coisas para o melhor, ajudar a que as coisas aconteçam. Não ficar tranquilos, parados e etc. Não protestar por coisas que não fazem sentido protestar, protestar por as coisas importantes da vida. Não sei se o mensagem, Mário... Sim. Não, Paco, eu acho que isso, desde que a campus chegou aqui no Brasil, deu para ficar bem claro, né? E cada ano mais, essa visão. Essa visão. Aqui é um território neutro, onde toda a energia de quem faz a internet, de quem consome a internet. E cada vez mais a nossa turma que vem aqui está tentando somar nessa ideia que tu fala. Aqui, o legado que nós deixaremos para o Brasil, eu acho que isso é um grande mérito teu, da Belinda... É de todos, Mário. Sim, mas vocês tiveram a ideia, quando vocês voltarem para a Espanha, saibam que vão deixar um legado aqui de inovação. Esses campuseiros que vêm aqui e os outros que vêm pelo streaming, que são centenas de milhares, eles vão continuar inovando na sua cidade, vão continuar ajudando as empresas do Brasil, os governos, as universidades a terem novas soluções, novas ideias. Esse legado é incalculável. Do Brasil e do mundo. Do mundo. Este ano, fomos testigos cá no Brasil, como um reto de Open Innovation, que lançamos com a Prefeitura de Porto Alegre, foi ganhado por um cara da Colômbia. Um campuseiro da Colômbia. Sim, teve mexicanos, colombianos, espanhóis. Muito legal, foi muito bonito, muito bonito. Então, todo mundo geek do planeta, ajudar a todo mundo, podem fazer grandes coisas. Segunda mensagem, esta festa nossa de conhecimento, de paixão por as novas tecnologias, só é viável, só é possível, porque um monte de corporações, empresas muito fortes, como a Telefônica Vivo, outro monte de companhias, que vocês, quando venham cá, verão que eles estão presentes no evento, nos ajudam, nos dão um impulso. Sem esse impulso, sem essa ajuda, seria inviável fazer a Campus Party. Ou mesmo com a Prefeitura, o Governo do Estado Federal, o Governo do Estado de São Paulo, todos eles trabalham juntos. E é uma coisa que é realmente curiosa. Acontece uma vez por ano, entidades públicas que normalmente não se falam, estão com problemas e brigas, empresas privadas, instituições e coletivos de internet, que às vezes não se falam, todos juntos venimos cá e com uma semana de compartilhar, fazemos nosso, nossa Campus Party. E isso é uma coisa maravilhosa que eu sempre admirei. Então, espero que todos vocês possam estar cá amanhã, em frente do nosso escenario, o palco principal, que se não a Belinda se vai falar comigo, ou a igreja é uma pequena brincadeira. E demos um agradecimento forte a todos esses que nos fazem possível, com a sua ajuda ou aporte em tecnologia e em dinheiro, que a Campus seja viável. Olhem este assunto, é importante. Com o dinheiro que se junta de todas as vagas vendidas, não se pagaria nem a metade do aluguer da área da AMB. Nem a metade. Imaginem qual seria o custo que precisaríamos da vaga para pagar com os cupos o custo da montagem. Seria impossível. Miles de reais por pessoa. Então, isso é que agradecer, não? Nós montamos aqui uma cidade tecnológica, não? Uma cidade de inovação. Cinco mil pessoas acampadas, banheiro, chuveiro. Isso é uma loucura. Segurança, alimentação. É uma loucura. Isso aqui é maior que a maior parte das cidades brasileiras. Então, o que eu queria transmitir, e já falei em um pôster no meu blog do assunto, é que o time do Brasil, liderado por Mário Tessa, teve a trabalhar um ano inteiro a sofrer para conseguir o apoio da Telefônica, da Avivo, do Governo Federal, do Governo da Prefeitura, do Sebrae, da Caixa, Serpro, Datapre, Bradesco, UOL, não sei, Intel. É um monte para conseguir que isto seja uma realidade. Então, eu quero fazer aqui uma homenagem e agradecer o esforço do time do Brasil. Obrigado, Mário. E quero que todos me ajudem. Ei, galera! Ei! Que todos me ajudem a dar um forte aplauso para o Mário e o seu time. Não, para todos. Para todos e eles também. Ok. Então, Mário, você sabe que havíamos falado que hoje íbamos a premiar com dez vagas com praça de barraca. Dez novos campuseiros premiados. Não tenho nem a mais remota ideia de como vamos fazer isso. Eu também não. Não tenho nem ideia. Não tivemos tempo com os líos da montagem, de preparar nada. A Fátima acho que sabe. Fátima, como vai ser feito o sorteio? O que foi preparado? O David, né? O David. Não, estavam a rir. Todo mundo rindo. Todo mundo a fugir. Nos deixaram sozinhos, Mário. Não sei, alguma coisa vamos inventar no Twitter. Quando acabe o programa, daqui a nada, vamos para o Twitter e no Twitter fazemos uma dinâmica... Vamos ver aqui, Luiz, Pri... Não sei. A nossa turma de mídia social. Não sei, alguma coisa... Vocês têm uma sugestão de qual o critério para fazer a escolha dos ingressos? Não, o critério... O sorteio... Já está, já tenho. Já. Já está. Já está. Pronto. Atenção para tuitear a ideia. O assunto é o seguinte. Vamos, daqui até meia-noite tem tempo, todos vocês de mandar tweets com o hashtag CPBR5, I love you, com uma U. CPBR5, I love you. Agora vou a tuitear eu também. E tem que botar uma foto de vocês segurando um papel onde vocês escrevam com a sua mão. Não vale nada digital, de nada. CPBR5, I love you. As mais criativas, ao gosto do Mário. Mário vai escolher a sua mão. Ah, não, eu não, Paco. Mário vai escolher este, este, este. As mais criativas, vocês imaginem, não sei, o escenário onde foi tirada a foto. Podem tirar quantas mais, melhor. Vocês subam. Daqui a meia-noite tem tempo. Mário vai escolher as dez, mais... Cucu, pipi, que falariam, não? E serão premiadas com dez vagas para Campus Party com barraca. Se o cara que ganha já tem uma vaga, tem que dar para outro e invitar algum amigo seu a vir. Se você já tem uma vaga e gana, qualquer campusero que já tenha vaga, pode participar para fazer um regalo a um amigo. Ou a namorada. Ou a namorada, ou o namorado. Claro. Ou se são vários, para o grupo de namorados. Claro. Não sei. Esse, o Trepeitor que está por aí, tem um esperto. Também vou botar num plano onde está a barraca do Trepeitor. Eu sei onde vai ficar. No meio, lá. Tem uma barraca redonda. Com cama de água. E uma bola de cristais e luzes de colores. Imagina isso. É brincadeira. E vamos botar umas camarinhas lá. Fazer um pequeno... Um grande... Um grande... Sim, sim. Não sei. Ele quer. Mira, está falando. Sim, sim, eu quero, eu quero. Vale, vale. Sale e baila um pouco. Venga, que tem as ganas de salir. Trepeitor tem ganas de sair na Câmara. Podem ensinar o Trepeitor, faz favor. Sim? Ok, então. Vamos a ver, Mário. Tira, apanha o teu Twitter. A conta da Campus Party também. Os amigos agitadores, todo mundo. Por favor de retwittar isto. Hashtag CPBR5, I love you, mais uma foto de você. De você. Estou tentando escrever em português. Você. Fala segurando. 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 Uma foia. Folla, sim? Oh. Com o hashtag escrito. A tempo, até meia noite. Estáis ponendo música ou alguma coisa? Não, que alguém cante. A tempo, até... Meia noite. Prêmio. Dez vagas. Ok. Aí vai o tweet. Pum. Saiu. Ok. Então, Mário, você tem um trabalhinho. Tem que estar aí a fazer uma exploração de quais são os dez. As dez fotos mais bonitinhas. Mas, não sei, você é o critério seu. Aqui não há dúvida nenhuma, não há bases legais, o critério do Mário. Quedou claro? Eu vou tentar ser justo, hein? Vou tentar. Mário, você é justo, porque é o seu critério. E ninguém pode dizer o seu critério ou o seu critério. Não há mais. Não há dúvida nenhuma. Quem ganhou, ganhou. Ok? Está certo? Ok. Se alguém tem alguma pergunta para o Mário, que é o que sabe, podem, sem nenhum problema, falar com nós através do Twitter e perguntar o que vocês quiserem. Uma coisa simpática. Eu falei durante o streaming que íbamos a emitir quatro, cinco sinais de streaming em direto e que boa parte dos conteúdos vão ser oferecidos. A tradução no Twitter foi, o Paco Ragajeres falou que tudo vai ser transmitido. Boa parte. Tudo não é viável. Mas uma boa parte sim. 150 horas, Paco. Tem que ser mais. Não é? 150 através de quatro canais ou cinco. Quantos são, Mário? Cinco canais. São cinco. Cinco canais. Quatro e... Porque muitas coisas acontecem no mesmo tempo. Então, temos que criar diferentes canais que vocês podem acceder através desta mesma URL onde está o streaming agora ou através do site da Campus Party podem acceder sem nenhum gênero de dúvidas ao streaming. Não, Paco. Eu acho também que é legal para o pessoal que está do outro lado aí na internet que não pode vir. Quem não tem ingresso pode, tranquilamente, e que está por São Paulo, vem aqui no Anhembi que a Zona Expo está uma loucura. A Zona Expo tem coisas legais, tem simuladores, tem robôs, tem atrações no Campus Futuro, tem também o Intel Stream Master, vai ter ali tanto para poder assistir os campeões, Paco, tu sabia? A Intel Stream Master trouxe os campeões de 2011 e os campeões de 2012 do Campeonato Mundial vão estar aqui competindo. É como se nós tivéssemos Messi e... quem? Messi e Messi. Messi e Messi. Messi e Messi. Não há Messi e Messi. É Messi. Imagina Pelé e Maradona. Eu sei que aí está Raul, que é do Real Madrid e gostaria de falar, não sei... Cristiano Ronaldo e Messi. Alguma coisa assim, mas não há... são dois mundos diferentes. Exato. E outra, quem não puder vir ao Anhembi ou não está em São Paulo, acompanhe tudo pelo Campus Live. Vai estar... é muito simples. Quem já é campuseiro é só entrar com o seu login. Quem não é, é rapidíssimo. É nome... o cadastro é nome e senha. E tem direito a participar de tudo. Inclusive, vocês que estão aí vão poder perguntar para os palestrantes, vão poder montar grupos de debates, vão poder fazer muita coisa. Certo? Então, participe. Campus Live. Nós queremos... no ano passado tivemos 140 mil campuseiros online. Isso é certo. O dato é escalofriante. Mais de 143 mil IPs únicas. Meio milhão de streamings. Exato. É muito mais, porque atrás de cada IP, nós sabemos que tinha muitas pessoas. Às vezes era um auditório, era um grupo numa empresa, era muita gente. Sim. E mais uma coisa que eu gostaria, se todos estão de acordo, eu esta semana lancei um tweet em espanhol, em inglês e em português falando de uma espécie de declaração universal do espírito campuseiro. É verdade. Que foi a twittear. E a ideia é abrir um debate para tentar encontrar algo mais profundo e que fosse criado por todos nós, não? Então, eu animo a que todos vocês tenham a sua opinião. Paco, Paco. Eu quero propor uma coisa diferente. Propon. Ó, eu... Ó, estão ligando aqui, ó. Não, eu queria o seguinte, já que tu me deu o direito de escolher o ganhador, eu queria, se tu concordasse, escolher o ganhador entre aqueles que retuitarem o teu tweet do nosso... Do nosso... Como a gente está chamando... Ou a declaração universal do espírito campuseiro. Exato. Eu... Se tu não te importa, eu gostaria que... Porque assim vai ser justo para todos. Eu prometo para vocês que eu vou usar uma ferramenta... Não, faz as duas coisas, Mário. Escolhe as fotos e, ademais, premia entre todos os que façam o retuit, também há um. Ou mitad e mitad. Cinco com fotos, cinco sorteias entre todos os que façam o retuit. Ok. Está bem. O único que... Estou a... Tuitear e não sei se a URL foi bem... Tuiteada. Está funcionando? Alguém me pode confirmar que o tweet que tirei agora, se a URL abre a declaração do espírito campuseiro? Luiz. Esa pergunta. Acabei de fazer um tweet a dois, três minutos com a declaração universal do espírito campuseiro. Com uma URL abre? Pode confirmar que abre? Porque não sei, a mim agora não me está a abrir no iPhone. Não sei se é por um problema no link ou... O que? Preguntas, Mário. Preguntas, mentrestão, averiguar, procurar informação. Pregunta importante. Desculpa. Ana Frank 57. Vai ter alienígenas no campus? Vai. Vai. Alienígenas? Sim. Sim. É uma pergunta, sim, abre. Então, a ideia, sim que abre, Mário, confirmado. Perfeito. Ah, uma pergunta, esta é importante, porque muita gente está fazendo esta pergunta e não sei se isto é... ou não é. Há caixeros automáticos na campus? No IMB tem. No IMB tem, já está. Não sei se tem todos os bancos de todos, mas tem vários na parte externa. Ok. Então, vamos acabar, falta um minuto para terminar o streaming. Um, há cinco vagas que sorteamos daqui a meia-noite. Tem tempo de fazer um tweet com I love you, de CPBR5 I love you, com uma foto de você, segurando uma folha onde esteja escrito o hashtag CPBR5 I love you. Entre as cinco mais bonitinhas, Mário escolhe. Não, não, é que tu falou, ou o... não é, não é, as duas tu falou o hashtag, na realidade, uma é o hashtag... Ah, cinco com o sorteio com a foto de hashtag, e outras cinco com o RT da declaração, o tweet do Espírito Campuseiro. Entre todos os que façam RT ao Espírito Campuseiro, vamos a sortear as outras cinco vagas, é isso? Isso, isso aí. Quedou claro? Todo mundo está certo? Ok, até o Mário. Muita sorte, irmão. O Mário me bateu. Não, está bem. Obrigado. Obrigado, Paco. Vamos. Amanhã, todo mundo. Amém.